Fale com esse, sei cário, esse, sei cário Caros irmãos e amigos, reunimos-nos nesta nossa primeira missa do parto Nesta regra, nesta freguesia que muitos consideram como o presépio da madeira Pela sua geografia, pela sua beleza, por tudo aquilo que nela nos envolve Pelas suas tradições, pelos seus costumes Começámos com um pequeno presépio, somente para os sócios, na nossa sede provisória E depois convidámos os sócios, alguns amigos e vizinhos Para irem ver o Menino Jesus e aqui no Corral Ir ver o Menino Jesus é tomar um aguardentezinho, uma ponchinha E em conversa surge a ideia de, se nós estamos aqui a ver o presépio Por que é que não se convida pessoas do exterior? A nossa direção acho-o ir por bem, pois, encontrar um espaço maior Ora, hoje temos aqui um espaço já com 500 metros quadrados diário Tudo ele montado com cenários fáceis, portanto, coisas retiradas de troncos da natureza Um papel pintado com vioxene, tudo material local que faz com que pareça que estamos dentro do presépio No Corral das Freiras, mas de uma forma diferente, com a luz, com a água Enfim, com cenários representativos da época de Natal Andando por ano, vamos ao encontro das pessoas que têm muito material antigo Que fazem parte da nossa história E depois, claro, logicamente, também dentro do presépio já conseguimos montar um quarto antigo Depois, vamos ver o que é que se fazia antigamente As ditas de Pascais, o cantar dos reis E depois, através do nascimento, não tirando sempre o nascido do Menino No Natal, fomos abongando as tradições Por exemplo, temos aqui o presépio da escadinha Que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo Os três degraus Um dia eram colocadas o trigo, símbolo do pão Eram colocadas também as frutas do Natal As laranjas, as tangerinas As cabrinhas O alegre a campo O alegre a campo é uma árvore que dá nas zonas mais úmidas Um daqui no Corral das Freiras também Também é muito usado, quase todas as casas Não todas Quem faz lapinha coloca em volta do Menino Jesus O alegre a campo O próprio nome dele faz com que o próprio Menino Jesus alegre o campo Alegre a sua aldeia Pus uma vela com azeite de forma de agradecimento Que as pessoas colocavam junto ao Menino Jesus E depois os junquilhos que dá um cheirinho a quem passa Porque é uma flor também que dá nos locais mais úmidos Que era típico também colocar em frente ao Menino Jesus nesta época de Natal O próprio sítio em si, o Corral das Freiras sendo um local isolado Torna-o também apetecível visitar E é por isso que temos um enchente na Festa da Castanha E por isso também temos enchente aqui agora no nosso mega prezé Porque durante todo o ano as pessoas quase que circulam em volta da ilha E depois quando há qualquer coisa no centro, no Corral das Freiras Ocorrem com grande afluência Para mim o prezé também é uma forma de passar a mensagem às próprias gerações vindouras Porque caminhamos para um mundo muito tecnológico Com estas novas tendências de informática E às vezes eu arrisco-me quase a dizer que isto é capaz de se perder Se não houver estas instituições no local No próprio nicho a tentar trazê-las ao DCM e depois apresentá-las As próximas gerações não vão ter a oportunidade de saber a origem De onde é que vieram, para onde é que caminham E isto é uma forma também, através de imagens Ir resistendo e deixar para as próximas gerações vindouras